E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo entre rios se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Você é forte, seu grande coração E orgulho só do nosso amor Você cresce, abre suas arsas Nossa luz alcança os seus Compartilha seu coração Nunca tinha um vilão Este amou uma canção Pra fazer feliz a quem se ama A lua como o sol me dá vida Se elas levantam meu espírito Quando estou cansado E não consigo encontrar energia Em uma vida cheia de tristeza A lua como o sol me dá vida A lua como o sol me dá vida A lua como o sol me dá vida Pega Avenida Brasil no quilômetro e trinta e dois Quando a direita aparece um hotel Você vai ver uma placa indicando o pangu Entra direta na placa Passa por baixo do elevar e procura o jabu Nesse tempo que a lua como o sol me dá vida Nesse tempo que nem sei Só sei que ainda sigo a tua Na mesma espera de te ver bem Tudo no seu lugar A noite vai devagar Vai regar É um pata que me faz Assistir Te mando notícias Pra contar Como é que levo a vida Eu sei Que posso chorar Ao dizer Que a verdade A sobrirá Te, 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 te Vem uma galinha rojão Traz a senha pro fogal Te, 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 coração Hoje é um dia de sol Alegria de show Do meu TV de verão Vem uma galinha rojão Traz a senha pro fogal Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de show Do meu TV de verão Tchê, 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 tchê 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 Che, che, che grazie a tutti